Bom dia, bom dia time! Espero que o dia de vocês seja sensacional, que Deus abençoe e proteja vocês e a família de vocês. E o importante é o seguinte, o amor achou, quer dizer, o amor venceu. Falaremos nesse vídeo sobre... Oi minha princesa, tudo bem? Tá bom? Então, falaremos nesse vídeo sobre os 100 dias de nada do governo do Nine e de alguns absurdos, um absurdo recente, quer dizer, dois novos absurdos saíram, foram noticiados ontem. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Antes deixa eu dar o bom dia da minha gangue, que a minha princesa já tá ligada ali, que é minha mulher comendo maçã. Bom dia! Boca cheia, que vergonha! Nossa, que gafe! Bom pessoal, bom dia pra vocês, estamos indo treinar e aquela pergunta que eu não quero calar. Já treinou hoje? Já treinou hoje? Um corpo que não treina é um corpo que adoece, caralho, veloz e furioso. Caraca, você viu? Porra, meu irmão! Estamos no GTA não, filha. Já cortou. É o que, moleque? Já cortou pra esquerda. Porra, também tá no GTA. Mas desse não, né? O negócio é o seguinte, rapaziada. Essa pergunta que eu faço, que você já treinou hoje, tá mudando a vida de muita gente. Eu encho tanto o saco, eu boto tanta culpa em vocês, que ninguém não tá mais conseguindo ser sedentário. Tem uma galera que interage com a gente lá na Twitch toda noite, que fala Porra, Brigadeiro, só por conta das tuas perguntas, tu me encheu tanto o saco que eu entrei na academia, tô bem melhor. Então é isso aí, vou seguir enchendo o saco de vocês. Voltando aqui pro assunto, e sabendo que enquanto eu tô falando isso, já dê um like no vídeo aí, né, meu irmão? Já se inscreveu, caso não seja inscrito. Parada é a seguinte, a gente viu, fez agora 100 dias do governo do Nine, E não vimos nenhum avanço em absolutamente nada. Pelo contrário, vimos algumas atitudes muito ruins sendo tomadas. Ah, eu quero falar também sobre o garotão, o nosso menino do estrogênio, cheio de estrogênio, Felipe Neto, Que passou um pano nervoso pro Nine, né, pra essa inoperância do Nine. Mas vamos falar sobre isso mais pra frente. A gente não viu nada nesses 100 dias, a não ser um bando de baboseiras saindo da boca dele. Deixou o mercado todo instável, né, toda hora batendo no Banco Central, batendo no Banco Central, brigando com todo mundo. E a galera que acreditava que o amor ia vencer, que seria um governo mais ponderado, Pô, tá se dando conta, inclusive a própria Globo, a própria Globo, tá criticando o Nine. Então vocês já viram, né? Quando chega nesse ponto é porque não tem mais como passar pano, só o Felipe Neto mesmo pra passar pano. Mas alguns absurdos já explodiram, né? Aquela ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, mostrou-se tendo vários indícios de envolvimento com a milícia e não sei o que. Indícios robustos e nada dela ser afastada, tá lá. O ministro das Comunicações, Juscelino lá, meu irmão, filho, uma porrada de irregularidade. Viajou com dinheiro público pra ir pra leilão de cavalo. E, meu irmão, pegou 5 milhões do fundão eleitoral e destinou pra pavimentar as estradas da família dele. E ontem saiu a notícia que o capataz da fazenda dele, o faz tudo lá, o cara que corta grama, que não sei o que. Ele contratou com verba pública. Tá lá lotado como se fosse assessor dele, Juscelino, só que o cara trabalha lá na fazenda dele. Dando comida pro gado, cortando grama, limpando bosta de cabreto. E a gente que paga, né? Maravilha. Ontem também saiu a notícia de que a Janja e o Nain gastaram ali aproximadamente 200 mil reais do nosso dinheiro pra comprar 5 móveis. Compraram um sofá de 70 pau, aproximadamente. Já viu um sofá de 70 pau, mano? 70 mil reais um sofazinho. Lógico, né, meu irmão? Não é o dinheiro deles, então eles estão botando pra atorar. O dinheiro é nosso. Então você pagou um sofá de 70 mil pro Nain e pra Janja. É um absurdo, né? Pra quem diz que é contra a burguesia, né, meu irmão? Contra a burguesia em favor dos pobres. Porra, meu irmão, qual pobre que tem um sofá de 70 contas? Ele tá botando os pobres pra pagar o sofá dele. É um pilantra, vagabundo. Mas é isso aí. Quem comprou o discursinho dele parece que tá caindo na real. Teve também o lance da taxação dos produtos xing-ling, né? Ali Express, Shopee. Como é que é o nome daquela outra de roupa? A Shen. Shen. Porra, meu irmão, tá taxando tudo agora. Não tem mais aquela... Antigamente tinha uma isenção pra produtos até 50 dólares. Agora não tem mais. Tá taxando a porra toda. Quer taxar mais um monte de coisa? Porque o governo precisa aumentar a arrecadação, né? Por quê? Porque eles são imorais o suficiente pra não só não diminuir os gastos, como ainda prever aumento de gastos. E lógico, quem é que banca tudo sempre? O povo. O povo. É impressionante como muda governo um atrás do outro. E é governo de direita, de centro, de esquerda, de alto, de baixo, de... Envesado e porra, inclinado, escasseta. Mas não entra um malandro ali disposto a cortar na própria carne. Que não entra um malandro ali disposto a diminuir os gastos da máquina pública. Não entra. É sempre entubando no povo. É sempre colocando no nosso popote. Cria mais uma porrada de gastos. Porra, nomeia um monte de gente. A TV... TV Lula, que virou TV Bolsonaro e agora voltou a ser TV Lula, a EBC. Ela era um... Ela foi criada pra ser um cabide de governo do governo Lula. Bolsonaro prometeu na campanha que ia extinguir. Trocou. Mudou de ideia. Nada. Não extinguiu porra nenhuma. Só trocou os... Os asseclas lá. Transformou aquilo ali num cabide de emprego dos seus asseclas. Agora o Lula assumiu o governo também. E já trocou tudo de novo. Mandou todos os bolsonaristas embora e botou um monte de asseclas seu ali como cabide de emprego. Ou seja, as moscas mudam, mas o tolete, o catiloto segue sendo mesmo, né, meu irmão? A bosta segue sendo a mesma. É uma... Cansa. Cansa. Porque a gente não vê perspectiva de melhora. Não vê perspectiva de melhora. E aí fica o Lula, o Haddad, a Gleisi, todo mundo falando. Ah, tem que baixar a taxa de juros, tem que baixar a taxa de juros. Tem que baixar a taxa de juros, é lógico. 14%, praticamente. Pô, quem é que aguenta 14% de taxa de juros? Não tem como aguentar. Agora, não é baixar na canetada, cobalho. Vou dar uma canetada aqui e vou baixar pra 3%. Não é, porra. O que tem que fazer? Tu tem que diminuir gasto, porra. Diminuir gasto. Aí você consegue, então, baixar a taxa de juros. Porra, agora não, do jeito que eles querem. Aumentar a gasta, porque abaixa a taxa... Não tem como, porra. É porra de maluco. Mas, como coerência passa longe desse governo. E aí vai o... O garotão estrogenado. Menininho cheio de estrogênio. Inclusive, porra, lembrei agora que... Proibiu a... O Conselho Federal de Medicina proibiu a venda de... A prescrição de esteroides, hein. Vamos pras ruas. Agora sim temos um motivo pra ir pras ruas. Vamos fechar tudo, hein. Os bombados todos na rua. Tô convocando aí todos os bombados. Gostou, filha? Ou não? Não? Tá bom. Tô convocando todos os bombados aí pra ir pra rua. Vamos... Que isso, rapaz? Não pode mais médico prescrever o nosso duratestãozinho. Que isso? Porra. Mas aí, voltando aí... É... Pra um assunto menos sério. O mais importante é as bombas. O nosso menino estrogenado. Estrogenado, Felipe Neto, colocou lá. Fez uma... Felipe Neto. Hã? Felipe Neto? Felipe Neto. Estrogenadinho. Meu Deus. Seios. Tem seios de soja. Menino comedor de soja. Ele fez um puta post lá no Twitter. Falando que... Ai, o governo não... Tá certo. Não teve tanta coisa boa, mas... Se fosse o Bolsonaro, seria pior. Ou seja, meu irmão. É impressionante como uma horda depende da outra horda nojenta também, pra usar como espantalho. Os bolsonaristas passaram quatro anos passando o pano pro Bolsonaro, dizendo... É, mas e se fosse o PT, ó? Não reclama que senão o PT volta. E agora... E aí os petistas criticavam. Ah, meu irmão, você só usa o PT de espantalho. Por que vocês não falam das merda que vocês fazem? E agora o PT voltou por conta do Bolsonaro, da cadastra H do Bolsonaro. E agora os petistas fazem o quê? A mesma coisa que o bolsonarista. É, mas, pô, tá certo. O Nair tá fazendo uma porrada de cagada, mas... Pô, e se fosse o Bolsonaro? Ó, não reclama não, senão o Bozo volta. E a gente fica nessa dicotomia doentia. Meu irmão, preso, parece a caverna do dragão. Sempre que aparece o oráculo pra tu ir pra outra dimensão, vem o Vingador, ou então aquela porra daquele unicórnio do Uni. E fica pra trás e volta pra pegar a porra do Uni, fecha o portal. Ninguém passa mais pra porra nenhuma. A gente tá na caverna do dragão, maluco. A gente não consegue fugir dessa porra. É um... Um vem prometendo fazer completamente o contrário e faz exatamente igual. Porra, meu irmão. E aí fica essas duas torcidas, tipo o Fla-Flu. Vou falar de Fla não, porque o pessoal do Flamengo tá bolado, né, cumpadi? O Botafogo foi campeão, cumpadi. Eu tenho que fazer um parêntese aqui. Botafogo, não vale de nada esse título aí, mas... Fomos campeão e o Flamengo ficou de vice. Porra, leva mal não, meu irmão. Deixa eu comemorar um título que não vale nada, porque... Tô desde 95 sem comemorar porra nenhuma. Mas voltando aqui, a gente vai num assunto, volta no outro, mas no final a gente se acha. Então, o Felipe Neto botou lá, e se fosse o Bolsonaro, que não sei o que... Ô, moleque, vai tomar leite de soja, porra. Toma vergonha nessa cara e pintar o teu cabelo similar de Nutella, rapaz. Para de falar bobagem. Então era isso que eu tinha pra falar. Hoje, 18 horas, 19 horas, 20 horas, sei lá que hora que é. A gente vai soltar um outro vídeo aqui no canal, um react. Quer que eu faça react sobre o quê? Bota aqui nos comentários aí o link do vídeo que você quer que eu faça o react. E mais tarde, tamo na Twitch lá, interagindo com a rapaziada. Você é convidado. Link no comentário fixado. Já segue lá pra dar uma moral. Tamo quase chegando em não sei quantos mil. Nem sei quantos mil. Mas tamo chegando em alguns mil lá. Segue lá que o seu follow é importante. Fechou? Grande abraço a todos e hoje.